Olá a todos, amigos e estudantes da Orquestra de Viola Caipira de Contagem. Eu quero dizer que no horário do nosso ensaio, de domingo 11 horas, de terça-feira 20 horas, eu estarei gravando videoaulas de Viola Caipira e Violão, para poder enviar no WhatsApp para todos os alunos da Orquestra de Viola, para a gente poder continuar estudando o instrumento. Eu me comprometo a enviar essas videoaulas, essas videoaulas são muito instrutivas, elas contêm elementos de grande instrução para a gente, para a gente continuar o aprendizado da Viola. E os vídeos, você vai conseguir ver o braço da Viola, você vai conseguir ver o lugar certinho onde eu estou digitando, você vai conseguir ver tudo pelo vídeo. E novamente falando para todos que as aulas no Skype estão ocorrendo normalmente, agora de manhã eu e o Ricardo Arantes tivemos uma aula excelente pelo Skype, Então assim, as aulas no Skype estão ocorrendo tranquilamente, e mesmo se você aluno não consiga ligar o seu Skype, não se preocupe, não se preocupe com isso. Eu vou estar enviando a sua aula, a sua aula personalizada através dos canais da escola. Por isso que é importante você que é aluno, não sair do WhatsApp, não sair do grupo do WhatsApp. Tem pessoas que elas saem do grupo, depois elas falam, me coloca lá de novo. É importante você não sair para eu estar enviando as aulas para você. E o material vai continuar chegando, eu estou aqui na escola produzindo material, produzindo as videoaulas, atendendo as chamadas pelo Skype. E é isso, qualquer dúvida que você tiver com relação às videoaulas, com relação às aulas em vídeo, com relação a como configurar o seu Skype, eu estou aqui, você pode me acionar pelos canais, pelos telefones, WhatsApp, os canais da escola continuam abertos, a escola continua funcionando. E é isso aí, com fé em Deus e com muita resignação e consciência, nós vamos conseguir vencer essa nova etapa que nós entramos agora. Eu acredito que a humanidade passa por etapas. Então nós estamos em uma nova etapa e, consequentemente, nós já vencemos muita coisa, nós conseguiremos vencer essa nova etapa. Um grande abraço a todos, obrigado, tchau.